Tem umas que vão sentando Tem outras que vão pulando A aspa tá é diferente Sabe como é que eu vou? Eu vou rebolando Vou rebolando Desço até o chão e vejo que tu tá me olhando Vou rebolando Vou rebolando Desço até o chão e vejo que tu tá me olhando Tô a mão no joelho e joga o cabelo Você fica louco quando eu danço desse jeito A MC Tri vai continuando Vou rebolando Vou rebolando Desço até o chão e vejo que tu tá me olhando Eu vou rebolando Vou rebolando Desço até o chão e vejo que tu tá me olhando Vou rebolando, vou rebolando Desço até o chão e vejo que tá melhor Tenho mais que vão sentando Tem outras que vão pulando A aspa tá é diferente Sabe como é que eu vou? Eu vou rebolando, vou rebolando Desço até o chão e vejo que tu tá melhor Vou rebolando, vou rebolando Desço até o chão e vejo que tu tá melhor Tua mão no joelho e joga o cabelo Você fica louco com a minha dança desse jeito A MC trai, vai continuando Vou rebolando, vou rebolando Desço até o chão e vejo que tu tá me olhando Eu vou rebolando, vou rebolando Desço até o chão e vejo que tu tá melhor Vou rebolando, vou rebolando Desço até o chão e vejo que tu tá melhor Desço até o chão e vejo que tu tá melhor Desço até o chão e vejo que tu tá melhor